E ainda em Itajubá, no sul de Minas, quatro pessoas, entre elas uma criança de um ano, ficaram feridas num acidente, foi na BR-383, que liga a cidade a outra cidade chamada Maria da Fé. Então, que liga Itajubá a Maria da Fé. Segundo os bombeiros, o carro em que elas estavam bateu de frente com outro veículo e as vítimas ficaram presas às ferragens. Elas foram socorridas com ferimentos leves e levadas com a ajuda do SAMU para o hospital. O nome das vítimas não foi divulgado e ainda de acordo com os militares, os ocupantes do outro veículo envolvido na batida foram socorridos por populares. A causa é investigada. Mas de cara dá para ver ali, faixa contínua e bateram de frente. Alguém errou a mão. Nas fotos dá para ver ali o acidente e na imagem de vídeo que aparece chovendo bastante no local.